Alex, claro que o levou para o pé esquerdo, que bolão na esquerda, fechou o Hernando para trás, o toque do Valdívia, pediu um toque de mão, Jaius não mandou seguir. E o lance é seu, Leonardo Gaciba, a participação na jogada do Wendel é normal? O Wendel está parado já, o Wendel está parado e a bola é jogada contra o braço do Wendel, ele não se joga na frente da bola. Na verdade tem uma jogada em muita velocidade, ele não pode prever que o Valdívia vai bater essa bola e tentar atirar dele, eu interpreto como bola na mão. Por mais que o árbitro estivesse encoberto, eu não marcaria a pênalti. O argel está enlouquecido ali orientando, o levantamento é para o Wagner, subiu para cortar o Willian, agora ficou na esquerda com o Malcom, bateu para o gol! Gol! Gol do Corinthians! O Malcom recebeu! Ajeitou! Bateu de Caigão, a tabala foi desviada pelo Paulão! O Alisson tentou voltar, não deu! Malcom abre o placar para o líder do campeonato no Beira-Rio, de Caimota, o toque do Paulão e a bola de mansinho para o fundo da rede colorada aos 18 minutos do primeiro tempo. É o terceiro do Malcom no campeonato brasileiro. Valdívia vai para a cobrança do escanteio, Newton foi para a primeira trave, o desvio, a bola ficou para o Rével! Rolou, Renato Augusto bateu! Jogou à esquerda do gol do Alisson! Gabricho! Esse é um chute que o Renato Augusto, é uma das características do Renato, né? Essa batida colocada, e é consciente. A bola tocada para Elias, Elias, boa bola em profundidade para o Fagner, bateu para o Alisson! A bola volta no Fagner! Ele ajeita para Malcom, Malcom protege, trabalha mais atrás, Elias devolveu para o Malcom! Bateu cruzado, a bola foi travada na hora certinha, o Vitinho veio na marcação! Sumiu, Wagner logo e tirou! A bola vai caindo ali na direita, sobrou para o Willian, Willian faz o levantamento lá na esquerda, quem vai é Fagner! Lisando Lopes para Paulão, Paulão dominou, pé direito, Cássio vai saindo, Hernando está na jogada, Cássio escapou, mas ficou com ela! Se repete o enredo do comecinho do jogo, né? O Inter com uma volúpia para cima do Corinthians! O Argel ficou indignado com a marcação do lateral, ele achou que a bola bateu por último... Vai dividir o Vitinho! Sumiu o Edilson e tirou! A bola vai cair com o Alex! Demorou um pouquinho para dominar o Alex! Leva para a perna esquerda, Ralf está marcando! Aí o Alex, tome cruzamento para o Valdívia e foi atrapalhado, o Maracero tinha pelo Edilson! E aí, escanteio para o Internacional! Edilson fez o que era possível ali, viu? Ele estava um pouquinho distante do Valdívia na marcação, Caio! Eles estavam impedidos naquela jogada inteira! A bola aí com o Jadson! Colada para o Malcom! Lá na ponta esquerda, Malcom! Chegou! Fez um cruzamento! Olha o Lov! Recebeu! Clareou para o Elias! Chega o Réver e bota pela linha de fundo! Uma das raras vezes que o Elias apareceu hoje na cara do goleiro, né? O Lov de costas dominou, deu o passe e o Réver... Amanhã, dentro do Globo Esporte, você vai ter a convocação da seleção para os dois primeiros jogos das eliminatórias da Copa, no caso do Globo Esporte de São Paulo, com a apresentação do Ivan Moré. Vai lá para fazer a cobrança, o Valdívia de falta! Atenção, Valdívia para a bola, pé direito, explodiu na barreira, sobrou com o Dizandro Lopes! Ele bateu pela linha de fundo! Futebol na Globo, aqui é emoção! Valdívia para o Internacional, dourado, Rafael Moura, levantamento, a bola vai ficar com o Paulão. Vamos ver o que vai fazer o Paulão, botou na frente, está marcado o impedimento do Réver! Está marcado o impedimento do Réver! Que lance difícil! O Réver é o cara que chega por último, naquele monte de vermelhos em posição de impedimento. Bandeirinha tem que ser bom, e acho que ele foi bom na jogada da Silva. Foi bom, foi bom, porque a quantidade de jogadores Internacional adiantada era muito grande. E vem com a bolança do Alex, ele faz o levantamento, olha o Newton, sumiu para fazer o corte no segundo andar e tirar o Felipe. A bola tocada na ponta direita para o Paulão. O jogo cresce em voltagem. Paulão, olha o que fez o Paulão! Paulão, foi na linha de fundo, cruzamento, Valdívia!